Música Se eu fosse assim, eu não queria a ti Vou preparar-nos um lugar E eu virei, vos levarei Para mim mesmo, Cati Vós conhecês o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade, a vida De quem vai ao pai, a não ser com mim Em verdade eu testigo Que eu roubarei para o pai Mas aquele que tem aqui Obras maiores fará Eu sou o caminho, eu sou o nosso O nome é o Senhor dos nossos corações Sem jamais verdadeiramente Guardarei os meus homens E eu roubarei ao pai E eles mudará o nosso coração O Espírito da verdade O mundo pode receber Vai ser o meu divórcio O que estará Enquanto é feliz Mas aquele que tem O poder O que os guarda Esse é o que me ama Você é o meu divórcio Será amado de meu pai Eu também o amarei E manifestarei Amém 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 Quero te amar mais, Senhor 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 Quero te amar mais 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 Senhor Quero nos amar mais a Ti, Pai Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Quero chamar mais, Senhor Quero chamar mais, Senhor Quero chamar mais, Senhor Quero chamar mais, Senhor O Senhor como Pai Que é perfeito Nos ensina tantas coisas Que nós desejamos para os pais Nesta noite, Pai E para o Senhor ter sabedoria deles Para ofertar a voz todos para os seus filhos E acima de tudo, Pai Poder ensinar o Teu caminho Ensinar a Tua palavra Se comenteu-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Pai, que ainda não Te conhece Que o Senhor possa transformar O Pai pela Tua palavra nesta noite Que ele possa amá-lo mais Amar o Senhor mais Que este arroz Que este surpreso na vida dos filhos E dos negros Que o Teu nome seja glorificado Nesta noite mais linda Nós glorificamos o Senhor Por este momento Em nome de Jesus Exaltado e glorificado Seja o Senhor Amor do Senhor Amor do Senhor bem forte Que nos ama Aleluia Amor do Senhor 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 Amor do Senhor